Nós somos fortes, porque o que nós temos não é poder humano, é o poder do Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas. Deus te deu o poder de ligar ou desligar, vai, Ele vai, vem, Ele vem, faça, Ele faz, manda, Ele manda, porque você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Deus olha para você e diz, você pode, você pode, alguém disse que você não pode, mas Deus disse que você pode, você vai preferir acreditar em quem? Esse evangelho que eu estou pegando para você, é o poder de Deus, eu não sei o que tem te paralisado, mas no nome do Senhor Jesus, há uma palavra de ordem que eu libero sobre a sua vida, você vai sair daqui carregando esses problemas, jogando tudo fora, para que você seja aquilo que Deus diz que você já é, mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Marcos, capítulo de número 2, Marcos, capítulo de número 2, você vai ver agora, olha o milagre vai ser dobrado, que a tua água chegou, ele merece aleluia. Marcos, capítulo de número 2, Marcos, capítulo 2, diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar, que Jesus estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto a porta, e eles pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro tenteiros, não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, onde Jesus estava, e pela abertura e no teto, baixaram a maca, em que estava deitado o paralítico, vendo a fé que eles tinham, Jesus lhe disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estava sentado ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Estava se chamando, quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e disse isso, por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pega sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados? Deus disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pega sua cama e vá para casa. E ele se levantou, e pegou a maca e saiu à vista de todos, que a todos glorificava a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Repita essa palavra, até hoje, eu nunca vi nada igual, que Deus preparou para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, e eu sei que hoje, Deus começa a fazer coisas que ninguém viu, mas quando virem, quando olharem para mim, vão se maravilhar, porque vão ver que Deus está operando um grande milagre, porque o ano profético, de 2016, já está acontecendo na minha vida, se acredita, diga amém, se acredita, diga amém. Vamos assentar, por favor. Que a graça, que a paz, de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus. Vamos ver se a gente recorda. Em janeiro, olha só, em janeiro, eu vou ficar com o fevereiro, Diga, em janeiro, Deus disse, Deus me ordenou, que eu tenho que crescer. Foi isso? Diga em fevereiro, Deus disse, que eu tenho que correr, e depois voar. Em março, Deus disse, que eu preciso, me ordenou, a não desistir. Deus, em abril, o que Deus disse para você em abril? Nos ordenou, a renovar. Em maio, Deus nos ordenou, a exercer, a autoridade, que Ele nos concedeu. No mês de junho, na construção do impossível, o que você ouviu de Deus? Deus, Deus nos ordena, exercer esta autoridade. Ontem, no oitavo dia, ou melhor, no sétimo dia, Deus nos disse, para defendermos a nossa conquista. Você tem alguma coisa que Deus colocou em sua mão, mas bispo, eu não consigo ver. Dê uma olhadinha, e você vai perceber, o quanto Deus, já confiou a você. Tem esposa? Dê uma olhadinha para ela. Tem esposo? Dê uma olhadinha para ele. Tem filhos? Dê uma olhadinha. Tem um lugar para morar? Tem um trabalho? Vamos testar aqui. Vamos testar. Eu vou ficar com isso aqui hoje. Olha, Deus já lhe deu tanta coisa. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Levanta a sua mão, por favor. Quem tem algum dom de Deus aí? Levanta a sua mão. Veja, a gente tem tanta coisa para agradecer a Deus. Deus colocou na sua mão, defenda a sua herança, seu esposo, seu casamento, seus filhos, os dons de Deus, a sua salvação. Mas hoje, que aquilo que Deus projeta para nós, para o mês de agosto, fala de novos desafios. O que é um desafio? É aquilo que, muitas vezes, parece que vai além das nossas forças. Vai além da nossa capacidade. Mas Deus disse, você pode vencer os desafios que surgem na sua vida. A gente começa a perceber, em tudo aquilo que Deus já parou, já fez por nós. E a gente começa a perceber, a nossa vida é feita de desafios. Você levantou hoje cedo, talvez sentindo até dores, é um desafio. Levantar de madrugada para ir trabalhar, pegar ônibus lotado, metrô lotado, é um grande desafio. Quem vai de carro, as filas são intermináveis. Mais desafios. Você já enfrenta desafios no dia a dia. Você sofreu um desafio ao nascer. Quantos milhões de espermatozoides para gerar um? Você já está aqui, você é um vencedor, uma vencedora. Então, Deus tem um plano na sua vida. E, muitas vezes, a gente começa a não perceber isso. Olha, os homens de Deus foram desafiados o tempo todo. Nós vamos encontrar Davi, desafiando um urso, um leão, sendo desafiado por Golias. Era um desafio, mas Davi venceu. Nós vamos encontrar Daniel na cova dos leões, sendo desafiado pelos leões ferozes. Mas ele venceu. Vamos encontrar Sadraque, Mesaque, Abidinego, lançados da fornalha de fogo ardente. Mas, eles venceram. E por que que eles venceram? Porque eles aceitaram desafio. Eles não aceitavam perder. Quantos homens de Deus, diz a Bíblia Sagrada, passaram por tantas lutas. Quantas mulheres de Deus. Tantos desafios. Mas, eles venceram. Porque eles olhavam, diz a Bíblia Sagrada em Hebreus. Eles olhavam como estavam, que estivessem olhando para o invisível. Como se estivessem vendo Deus na frente deles. Como se Deus lá na frente deles dissessem. Podem vir. Eu vou seguir vocês. Deus entrou com Daniel na cova. Deus entrou com Sadraque, Mesaque, Abidinego na fornalha de fogo ardente. Mas, o Senhor Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que entrou com Daniel na cova dos leões. É o Deus que anda com você a cada dia. Ele disse, eu estou com você todos os dias. Você consegue imaginar isso? Ele disse, se você passar pelo fogo, eu vou passar com você. Se você passar pelas águas, eu vou estar com você. As águas não vão te afogar. O fogo não vai te queimar. Numa dessas pregações, o Espírito de Deus mandou citar uma passagem, que eu vou citar hoje. Diz, pode uma mãe esquecer do filho que ama? Mas, ainda que ela se esquecesse, disse Deus. Eu não me esquecerei de ti. Olha assim, diga, Deus não se esqueceu de mim. Repita mais uma vez, Deus não se esqueceu de mim. Diga com convicção, Deus não se esqueceu de mim. Você pode dizer, mas se esqueceu, bispo. Não, Deus não se esqueceu de você. Você pode vencer qualquer desafio. A Bíblia diz em Marcos, que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Aquele que acredita, que é desafiado, mas acredita em Deus. Mas há também, na Bíblia, personagens que mostram o contrário. Que quando desafiados, eles fugiram. É a história de Jonas. Quando ele foi desafiado por Deus a empregar em Mínive, o que ele faz? Ele foge. Ele entra num navio. Vai pro porão do navio. Se esconde do desafio. Eu não posso. Quantas pessoas, quando desafiadas, também acham que não podem. Que não conseguem. Que é melhor fugir. Que é melhor ficar em casa. Que é melhor não sair do lugar. Mas quando você for desafiado. Porque em nome do Senhor Jesus. O que eu estou liberando sobre a sua vida. É uma palavra profética. E essa palavra não voltará para o céu vazio. Você tem o poder de Deus. Dado por Deus. De vencer qualquer obstáculo que surgir na sua vida. Qualquer desafio. Nem sempre vai sair do jeito que você quer. Mas sempre vai sair do jeito que Deus determinou. A Bíblia diz no Salmo 27, 14. Espera no Senhor. Seja forte. Espera no Senhor. Há um outro texto da Bíblia que diz assim. Diga ao fraco. Eu sou forte. Diga, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Imagina uma mulher. Passa nove meses para ter o seu filho. Aquelas que tem de parto natural. Quanto a dor. Quanto o sofrimento. Mas ela é forte. Eu já disse aqui esses dias. Quando acontecem lutas e problemas. A mulher fica com os filhos. Não abandona os filhos. Muitas vezes o marido vai embora. Mas a mulher fica com o filho. Ela é forte. Nós somos fortes. Porque o que nós temos não é poder humano. É o poder do Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas. Então Deus está querendo desafiar você. Homem, mulher, as pessoas que aqui estão. Aceitarem novos desafios. De crescer, de correr. De não parar. De renovar. De saber. Olha, eu tenho o poder de desligar. De ligar e desligar. Vamos repetir isso? Deus me concedeu. O poder de ligar e desligar. Você testou isso quando você chegou na sua casa? Pegou o controle? Ligou e desligou? É isso que Deus fala. É simples assim. Deus te deu o poder de ligar e desligar. Vai, Ele vai. Vem, Ele vem. Faça, Ele faz. Manda, Ele manda. Porque você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Ah, bispo. Mas eu não tenho. Você tem. Você é crente salvo no Senhor Jesus. A Bíblia diz que você tem um Espírito que o mundo não pode ter nem pode receber. Mas Ele habita em você. É o Espírito Santo de Deus. Está selado. A Bíblia diz em Efésios 1,13. Você está selado pelo Espírito Santo de Deus. Então você é mais do que vencedor. Mas eu não vejo. Meu amado irmão. Fé não é sentimento. Fé é certeza. É convicção absoluta. Então Deus já te fez forte. E aí. Nesse texto que nós. Abrimos hoje. Nós vamos encontrar nesse texto. Falado pelo Senhor Jesus. Três tipos de pessoas. Que estão nesse texto de Marcos capítulo 2. O paralítico. Os carregadores do paralítico. E os mestres da lei. A gente precisa identificar. Em qual deles nós nos situamos. Somos o paralítico. Somos os que carregam o paralítico. Ou nós somos os mestres da lei. Vamos explicar isso. Eu começo. Ou melhor. O Senhor Jesus começa. A Bíblia começa. A Bíblia começa dizendo que o Senhor Jesus. Estava em casa. Poucos depois. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. O povo ouviu falar que Jesus. Estava em casa. Ele recebia. O Senhor Jesus recebia as pessoas. Na sua casa. E sabe o que ele fazia. Quando eles visitavam ele. Aqui está a história maravilhosa do poder de Deus. O que você faz quando. Você recebe alguém em casa. Você quer agradar de alguma maneira. Não é verdade? Mas olha o que o Senhor Jesus. A multidão ficou sabendo que ele estava em casa. Então a Bíblia Sagrada diz assim. Que as pessoas foram até a casa do Senhor Jesus. De forma. Diz a Bíblia. Que não havia lugar nem junto a porta. E o que ele oferecia para aquelas pessoas? A palavra. Usa isso. Não oferecia chá. Não oferecia pão de queijo. Não oferecia para assistir novela ou televisão. Seja lá o que for. Ele oferecia a palavra para aquelas pessoas. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui nessa noite. Não é a palavra do Bispo Renato. É a palavra de Deus. Deus está te chamando a vencer desafios. Deus olha para você e diz. Você pode. Você pode. Alguém disse que você não pode. Mas Deus disse que você pode. Você vai preferir acreditar em quem? Ah você nasceu para perder. Não estou dizendo pelo Espírito de Deus. Você nasceu para vencer. Alguém não acredita em você. Eu quero dizer Deus acredita em você. Você entende isso? Deus acredita em você. Ele disse. Olha. Mas ninguém me ajuda. Ele disse. Eu te ajudo. Eu não me esqueço de você. Ainda que você não tem apoio de mais ninguém. Eu estou te apoiando. Aí. Estava em casa. Mas naquela cidade que o Senhor Jesus chegou. A cidade de Cafarnaum. A Bíblia Sagrada nos diz que ali tinha um homem paralítico. Diz exatamente isso. Um homem paralítico. Essa paralisia. Essa paralisia. Esse homem paralítico. Representa a incapacidade de vencer desafios. Esse homem paralítico representa aquelas pessoas que não tem coragem de sair do lugar. Esse homem paralítico. Representa tudo aquilo que você gera como impedimento na sua vida. Eu não posso. Eu não dou conta. Ou eu sou feio. Ou eu não estudei. Esse homem paralítico que estava na cidade de Cafarnaum. Era aquele homem que representa aquelas pessoas que não tem coragem de aceitar desafios. Sempre tem um impedimento. Não consegue se levantar. Não consegue andar. Não consegue sair do lugar. Vai prestando atenção para saber se você é um desses tipos de pessoas. O paralítico representa aquelas pessoas que você já ouviu muitas vezes. Olha, fulano só vai se for empurrado. Só se for no tranco. O paralítico representa essas pessoas. Só vai se alguém empurrar. Só vai se alguém levar. Só faz se alguém cobrar. Então, essa paralisia não é apenas no mundo físico. É uma paralisia também no mundo espiritual. Alguém que não consegue enfrentar as lutas. Qualquer coisa começa a chorar. Não consegue levantar e enfrentar as lutas. Enfrentar os desafios. Ah, eu vou desistir. Mas esse não é o povo de Deus. Nós não somos daqueles que desistem, diz a Bíblia. Nós somos daqueles que avançam. Paulo, o apóstolo Paulo, nos dá uma brilhante explanação sobre isso. Eu vou, eu prossigo. Eu vou alcançar o meu alvo. Eu não desisto. Aí vem e diz assim, olha, tem esse ditado aí, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Não, eu não desisto porque eu sou cristão. Não porque eu sou brasileiro. Eu prossigo para o alvo. Eu enfrento a luta. Eu enfrento o desafio. É assim que Deus se fez. Quanta coisa quer parar você. Olhe agora. Olhe para a sua vida. Quanta coisa quer parar você. Mas eu quero te dizer, em Deus você é invencível. Eu vou repetir isso. Nada pode parar um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Nada pode parar alguém que acredita no Senhor. Pode louvar o nome do Senhor Jesus. Você tem todo esse direito. Nada pode parar a gente. Quando desafiados. A segunda figura que surge aqui. É a figura dos carregadores. Olha, a Bíblia Sagrada diz. Que aquele homem não se movia, não saia do lugar. Mas ele tinha quatro amigos. Como é bom quando a gente tem amigos, né? Lembra que nós já falamos sobre isso aqui também pelo Espírito de Deus? Quando a gente tem amigos. Ele chega e incentiva a gente. Vai se vai dar certo. Vai em frente. Mas se a gente está errado. Ele também chega a ser até errado. O amigo nos incentiva. Nos fala a verdade. Nos anima. Agora tem gente que só quer desanimar a gente. Olha. Você não pode não ser a cearense. Ela não abre aquela loja não que vai fechar. Sempre tem alguém querendo desanimar a nossa fé. Isso não é amigo. Amigo está sempre ali incentivando. Vai porque você pode. E se você não conseguir. Eu estou aqui para te ajudar. Deus está precisando. Se eu disser aqui agora. Quer ver? Deus vai levantar um punhado de gente para ajudar você. Agora. Deus vai usar você para ajudar um punhado de gente. Ah. A gente só quer ser ajudado. Está vendo? Mas outros querem derrubar a gente. Passa por trás. Quer dar uma rasteira na gente. Mas aí está a diferença. Tem gente que está ali pronto para colocar a gente de pé. E esses carregadores representam exatamente isso. A Bíblia diz que eram quatro amigos. Quatro pessoas. Eles olharam aquele paralítico e disseram. Nós temos que ajudar esse paralítico. Nós temos a solução para ele. Nós sabemos o que vamos fazer com ele. Imagine. Olha. Por favor. Presta atenção nisso. No nome do Senhor Jesus. Se ele não consegue andar. Nós vamos carregar ele. Se ele não consegue ir até o Senhor Jesus. Nós vamos levar ele. E devia ser um cava gordo. Passou o maior. Para quatro pessoas carregar. Tem que ser um pouquinho forte. Tem gente que além de ser paralítico. É gordo e não anda. Aí então Jesus. Tinha que levantar quatro. Para carregar aquele cava. A Bíblia Sagrada então diz. Presta atenção. Aqueles quatro carregadores. Representa as pessoas determinadas. E capazes de andar por elas. E levarem outras pessoas. A andarem juntamente com elas. Presta atenção. Escuta isso. Aqueles quatro amigos. Aqueles quatro carregadores. Ouviram falar. Deus está em Cafarnaum. Deus está em Cafarnaum. O que nós vamos fazer? Vamos buscar aquele amigo nosso. Que nós gostamos dele. Nós amamos ele. Ele não dá conta de ele. Ele não consegue sair do lugar. Nós vamos carregar ele. Até onde Deus está. Dá trabalho carregar alguém. Dá trabalho ajudar alguém. Presta atenção nisso. Eles pegam aquele homem. Cada um no canto da cama. E vão. Quando chega lá. As portas abarrotadas de gente. Não tinha como entrar. Mas quem é determinado. Quem é chamado para vencer. Não desiste dos obstáculos que surgem na sua vida. Além de carregar aquele homem. Que eu creio que era gordo. Pesado. Quatro. Chega lá. Não podia entrar dentro da casa. Aí o que eles fazem? Sobem no telhado. Eu quero te dizer. Meu amado irmão. Um amigo. Ajuda o outro a subir. Não puxa ele. Deus vai levantar alguém. Para fazer você subir. Para levantar você. Você acredita nisso? Olha só. Presta atenção nisso. Os quatro amigos então. Começa a subir. Já imaginou? Lá em cima do telhado. E normalmente as casas eram altas. E lá de cima. Começa a puxar ele. Quanto peso. Quanto trabalho dá. Carregar paralítico. Quanto trabalho dá. Carregar quem não quer. Orar. Não quer jejuar. Não quer ler a Bíblia. Não quer vir para a igreja. Dá um trabalho. Mas a gente não pode desistir desses paralíticos. Só que os paralíticos aqui hoje. Todos vão sair daqui andando no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você tem que estar lá o tempo todo irmão. Você tem que orar. Irmão você tem que ler a Bíblia. Ah bispo eu já sei. Não preciso te falar. Eu já sei de tudo. Se você já sabe então criatura de Deus. Por que você não ora? Por que você não lê a Bíblia então? Aí sobe lá em cima. Puxa. E agora? Cadê o telhado? O telhado era igual hoje. Eu tiro uma telha e já vejo tudo lá. Era uma mistura de vários materiais. Eles tem que cavar. Cavar. Abre. Olha que trabalho dá carregar. Quem não tem força para andar. Mas eu quero te dizer que vale a pena. Ser um carregador. Olha só que coisa extraordinária. Eles estavam dispostos a levar aquele paralítico. Levantá-lo. Levá-lo até onde Jesus estava para que eles fossem curados. Não haveria limites. Não haveria obstáculos que haveria de pará-los. Por isso eu quero em nome do Senhor Jesus. Sob a ordem do Espírito Santo de Deus. Dizer uma palavra de ordem sobre a sua vida. Nada vai parar você se você está indo com Deus. Você vai enfrentar os desafios. Você vai vencer eles. Cada luta que surgir. Você vai lembrar. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. E eu vou superar. Olha. É tão importante isso. Que a Bíblia diz que eles pegam. Deu uma das. Dos evangelhos que diz. Que eles colocaram. Aquele homem diante de Jesus. Como é bom. Se a gente puder trazer a nossa família. Nossos amigos. Todo mundo. Bem diante de Jesus. Carregar ele. Ele não diz para levar as cargas um dos outros. O terceiro tipo de pessoas aqui. Eram os mestres da lei. Paralítico. Não quer andar. Os carregadores. Quer a vitória. Deles. E também dos outros. Os mestres da lei. Eram os homens conhecedores da palavra de Deus. Tinham decorado as 613 leis da Torá. Que é a Bíblia. Dos judeus. Eles conheciam tudo da lei. Mas nada do poder de Deus. Foi isso que o senhor Jesus disse. Conheceis. Errais não conhecendo as escrituras. E nem o poder de Deus. Eles acreditavam. Eles conheciam. Eles decoravam a Bíblia. Deles. Mas não acreditavam no poder sobrenatural que a palavra de Deus tem. E a palavra de Deus diz. Esse evangelho que eu estou pegando para você. É o poder de Deus. Você imaginou. Ele explode dentro de nós. Ele está dizendo. Deus te fez para vencer. Deus te fez para superar desafios. Deus te fez para vencer coisas que você pensa que jamais poderia vencer. Deus te fez para vencer. Mas presta atenção. Eu gostaria que você respondesse uma pergunta para você mesmo. Quem você é nessa história que o senhor Jesus come? O paralítico? Os carregadores? Ou aqueles que até conhecem a palavra de Deus? Mas não acreditam no poder dela. Tudo que eu estou pregando para você aqui. Eu tenho certeza que Deus vai realizar. A Bíblia diz em Marcos 16, 20. Que Deus confirma a palavra com sinais. E hoje Deus vai confirmar esta palavra com sinal na sua vida. Durante todo o ano de 2016. E de uma maneira muito especial. No mês de agosto. Isso vai estar tão longe. Mas eu quero te dizer. Que Deus vai levantar alguém para carregar você. Vai levantar você. Para carregar alguém também no nome do senhor Jesus Cristo. E aí? Quem é você nessa história? Para você ser um vencedor? É primeiro que você decida. Quem você quer ser nessa história? O paralítico? Um dos carregadores? O mestre da lei? Os fariseus? Eu tenho certeza absoluta. Que você pelo menos gostaria de ser um desses carregadores. Quer tirar essa paralisia? Esse medo? Você quer tirar tudo aquilo que te impede de crescer? Tudo aquilo que te impede de trabalhar? Que te impede de estudar? Que te impede de acreditar na palavra de Deus? Ao invés de ser carregado? Em o nome do senhor Jesus? Você precisa passar a carregar. Em vez de ficar irmão, ora por mim? Aí você vai pegar irmão, vamos orar junto? Porque tem gente que o tempo todo, não ora por mim, ora por mim. E por que você não ora? Deixa de ser paralítico. E passe a ser um carregador. Ah, irmão, passe dez dias de jejum por mim. Tudo bem. Por que você não faz dez dias de jejum por ele? É preciso então mudar essa lógica. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui. E vai fazer pessoas levantarem, andarem e partirem em busca da solução dos problemas. Em o nome do senhor Jesus Cristo. Talvez nesse momento. As circunstâncias da vida. Nos momentos que você esteja passando agora. Você está enfrentando várias paralisias. Sua vida espiritual, no casamento lar, na vida emocional, financeira. Tantas coisas. Nada está fluindo. Nada está andando. E quem sabe você perdeu até as forças. Mas Deus está ordenando uma palavra. De cura sobre a sua vida. Em o nome do senhor Jesus Cristo. Para você reunir essas qualidades, os carregadores. Para que você possa vencer então os desafios. É preciso ter fé. Está determinado. Acreditar que nunca você vai perder uma batalha. Se você vai em nome de Deus. Então que você é capaz. Que Deus te fez capaz. Muitas vezes você tem que andar por você. E andar por outras pessoas. Quantas pessoas você tem desistido dela ao longo de 2015. Ou daí para trás. Pessoas que você diz. Olha, não vale mais apenas investir nelas. Meu amado irmão. Alguém podia olhar para aquele paralítico. E dizer. Olha, não tem jeito para esse paralítico. Mas aqueles quatro homens acreditados. Tem jeito para ele. Tem alguém que tem a solução para o problema dele. Deus tem a solução. Mas foram tantas dúvidas. Tantos problemas. Mas eles levarem diante do senhor Jesus. E sabe o que aconteceu? Aquele homem saiu de lá. Completamente curado para a glória do nome do senhor Jesus. Eu não vou nem entrar nos detalhes. Eu sei que ele chegou carregado em uma cama. E eu sei que ele saiu de lá. Carregando a sua cama. Eu não sei o que tem te paralisado. Mas no nome do senhor Jesus. Há uma palavra de ordem que eu libero sobre a sua vida. Você vai sair daqui. Carregando esses problemas. Jogando tudo fora. Para que você seja aquilo que Deus diz que você já é. Mais do que vencedor em Cristo Jesus o nosso senhor. Mas aí. É preciso a gente entender algumas coisas. Porque nós vamos fazer o ato profético daqui a pouco. A bíblia diz que o senhor Jesus vindo a fé daqueles homens. Você pode ter esforço. Você pode vencer qualquer desafio. Mas se você não tiver fé. Nada vai adiantar. Você ganha. Para perder. Você ganha. Para ficar para trás. Olha o que o senhor Jesus diz para aqueles homens. Vendo a fé que eles tinham. Jesus diz seu paralítico. Tem bom ânimo filho. Os seus pecados são perdoados. Ah meu amado irmão. A palavra de Deus nos diz em Romanos 5, 3 e 4 também. Nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança o caráter aprovado. E o caráter aprovado a esperança. O que mais? O que mais difícil você acreditar? Que Deus tem poder de perdoar pecados. Ou de levantar um paralítico para andar. Eu pergunto para você. Quem já pecou aqui apenas uma vez na sua vida? Poxa. Levanta a sua mão assim. Quem já pecou um punhadão de vezes? Levanta a sua mão. Mas como é que vocês fazem isso? Então está todo mundo condenado. Concorda comigo? Não concorda comigo? Mas vocês não pecaram? Lugar de pecador é aonde? Aonde que é lugar de pecador? Aonde? Aonde? Ah, agora vocês falam que é na igreja, né? Lugar de pecador é na igreja. Por que lugar de pecador é na igreja? Ah, vocês acreditam nisso? Quem acredita que o Senhor Jesus perdoa pecados? Aí diga graças a Deus. Então glorifica o nome dele. Louve, louve com muita fé. Muita graça o nome dele. Aí ok. Aí eu pergunto. Tudo bem. Você acredita? Tem certeza que Jesus perdoa pecados? Ele cura também? Resolve o problema também? Ele opera maravilhas também? Por que muitas vezes a gente limita? A gente acredita que Ele salve e perdoa pecados, mas não acredita nas outras coisas. O que Deus está querendo é quebrar essa paralisia em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, para dizer, você pode, ainda que você tenha que subir, Deus vai determinar essa bênção sobre a sua vida. Aí eu volto aqui, para dizer uma coisa muito importante para você nessa noite. É a liberação de uma palavra profética. Olha, carregar alguém que não quer andar, carregar paralítico, levar pessoas que não têm esforço, é difícil. Mas eu quero te dizer, é preciso que você seja assim. Mas quero te dizer mais, como palavra profética sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus, já disse lá no início, quando nós pregamos a mensagem sobre ser surpreendido por Deus, que Deus ordena alguém para servir você. mas eu quero te dizer, que Deus já ordenou alguém, em qualquer área da sua vida, que vai te fazer crescer, vai te levar para cima, vai te surpreender com o milagre de Deus, o emprego, o trabalho, na vida espiritual, na vida emocional, Deus vai levantar alguém para te carregar, e te colocar lá em cima, e te levar na presença de Deus. Mas quero dizer também, Deus está levantando pessoas aqui, para você começar a ajudar pessoas, de uma forma extraordinária, para ser uma bênção, para levantá-las também. Mas isso, tem que entrar no coração, e na nossa mente, a gente só quer ser ajudado, e não quer ajudar. Ah, o bispo disse, que vai, Deus ordenou alguém, para me dar uma casa, tudo bem, porque que Deus não pode te usar, para dar uma casa para alguém? Ah, bispo, que eu só tenho uma, então, tem a que você tem, vamos ver se Deus não vai devolver ela de volta. O problema, é que a gente quer receber, sem dar. Você imagina, o paralítico, saiu dali, andando da presença de Deus. e o que você acha, que aconteceu, com aqueles três amigos? Será que Deus, deixou de abençoá-los? Aí eu quero, meu amado irmão, declarar uma palavra, sobre a sua vida. E não é uma palavra, simplesmente, para alegar ao seu coração. 2016, é o ano de você vencer, todos os obstáculos, que surgirem diante de você. Mas se você voltar, diante do primeiro obstáculo, você nunca vai vencer, o segundo obstáculo. Mas se você superar, o primeiro, o segundo, o terceiro, você vai ver, você vai subir, cada dia mais. Vencer desafio, andar com fé em Deus, sem jamais recuar, e acreditar, Deus está andando comigo. Eu gostaria, de que você agora, sentado com você está, curva sua cabeça, por um momento. A Bíblia diz, lá em Números 23, recebi ordem, para te abençoar. E eu também recebi ordem, para te abençoar. Por isso agora, exercite sua fé. ouça, povo de Deus, aumente sua capacidade, compreender, as grandes possibilidades, as grandes portas abertas, que Deus, está abrindo, através de uma vida espiritual, comprometida com Ele. ouça o que eu vou te dizer, e pode escrever isso, porque estou dizendo, pelo Espírito de Deus. Estou liberando, sobre a sua vida, uma palavra que Deus diz, para te abençoar. Deus vai gerar, em sua vida, a capacidade, não só, de se pôr em pé, e de ir em frente, mas Deus, vai gerar em você, a capacidade, de ajudar pessoas, a partir de hoje. Ajudar pessoas, a virem para Deus. Carregar aqueles, que não querem força, para carregar. Orar com aqueles, que não querem orar. Ler a Bíblia, para aqueles, que não querem ler a Bíblia. Deus está levantando, missionários e missionárias, aqui nesta noite. Homens e mulheres, que vão carregar paralíticos, e paralíticos, que vão sair daqui hoje, andando, para a glória do nome, do Senhor Jesus. Deus te escolheu, para ser um carregador. Meu amado irmão, escuta o que eu vou te dizer. Pastores e povo de Deus, os carregadores, são aquelas pessoas, que ajudam outras, a superarem obstáculos, e alcançarem sucesso. Eu quero te dizer, que Deus tem um milagre, para você sim. Mas através de você, Deus vai abençoar, no mínimo, mais quatro pessoas, a partir de hoje, para a glória, e a honra do nome, do Senhor Jesus. Deus está dizendo, amém. Escuta só, muitas vezes, a gente é tão egoísta, que só pensa na gente. Hoje, reparta, a ceia que você vai ter, no Natal, com mais alguém. ajude alguém, a vir para a igreja. Talvez, você pode até, dar comida para alguém, um emprego, mas se você, não trouxer essas pessoas, e colocá-las, diante de Jesus, como fez, aqueles, quatro carregadores, talvez, você não terá, feito nada. Quanto mais, força você fizer, mais poder, Deus vai liberar, sobre a sua vida. Escuta o que eu vou te dizer. No nome do Senhor Jesus, ainda estou, liberando essa palavra, profética, sobre a sua vida. Você será, fortalecido, com todo o poder, de acordo, com a força, da glória de Deus. Para que você, tenha toda a perseverança, e paciência, com alegria. Como está em Colossenses, de Colossenses, nesta noite, Deus está te levantando, Deus está te colocando, de pé, Deus está curando, seus traumas, e sentimentos feridos. Não são palavras, que te agradam, eu estou, determinando, e ordenando, uma palavra de cura, sobre você. Os projetos, vão dar certo, você vai adiante, portas se abrirão, mas vá com fé, não apenas, o esforço, daqueles quatro homens, mas, o Senhor Jesus disse, não foi o esforço deles, não foi o esforço deles, em carregar, esse paralítico, não foi o esforço, dele levantar, no telhado, não foi o esforço, dele abrir o telhado, não foi o esforço, deles, em descer, esse homem, não foi o esforço, esse homem, que eles trouxeram, hoje, vai ser curado, pela fé deles, não é o seu esforço, meu amado irmão, não é o seu trabalho, minha amada irmã, é a sua fé, que vai mudar a sua história, e vai mudar a sua vida, e por causa da sua fé, você vai se esforçar, e vai acreditar, em o nome do Senhor Jesus, eu estou determinando, eu estou ordenando, que toda paralisia, toda fraqueza, que mobilizou você, na vida espiritual, financeira, profissional até hoje, está quebrado, pelo sangue, de Jesus Cristo, e na liberação, da palavra de Deus, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria, de dizer, que Deus, não chamou o seu povo, para ser um povo derrotado, não, vença desafios, você pode, eu digo para você, você pode, sair dessa luta, que você está enfrentando, e vai sair nesta noite, em nome do Senhor Jesus,